Cara do recado do telespectador, vamos falar disso aqui gente, negócio de soco, que pelo amor de Deus. Ó, tamanho tal filha lá, rapaz, vestido tá igual. Olá Nico, aqui é a Samara do Corrego dos Martins. Ó, Corrego dos Martins. Estou passando aqui para parabenizar minha filha Yasmin Gabriela, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre ela. Ela está completando três aninhos hoje, de muito amor e carinho. Então, você sonota mil, um grande abraço para vocês, mamãe e filha louvando ao senhor, que gracinha. Vestidas iguaizinhas, rapaz. Ó, e assim, hein? É, Corrego dos Martins. Ó, que torresmim top, hein? Oi Nico, eu sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Parabéns a todos aqui por esse jornal sensacional. Manda um abraço para minha avó Cristina e minha avó Melri. Elas te assistem todos os dias, você é o melhor apresentador do Brasil. Nota mil! Amanhã tem dancinha, hein? Tem não! Amanhã não tem dancinha. A coluna não deixa. Bora almoçar, Nico, você aceita? Aí você me chamou para coisa que eu gosto, arroz, feijão e torresmim. Dancinha não! Eu estou com a coluna vetada. Boa tarde, Nico. Rapaz, o que é isso ali, hein? Boa tarde, Nico, vamos almoçar, chocolate? Te admiro muito, sou sua fã. Amanhã tem dancinha, né? Eu acho que não. Eu acho que eu não consigo não, equipe. Vamos que vamos, um abraço para você e toda a sua equipe. Por que o Saulo não apresenta amanhã no meu lugar, hein? Alô, Saulinho. Por favor, Saulinho. Próxima! Boa tarde para você, Nico. Aí, uma carninha moída tem seu lugar, fi. Vamos almoçar? Claro que sim, Marta Miranda de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Nico, e de sobremesa ainda tem um chocolate. Aí, aí, aí. Eu vou te contar, eles gostam, né? Vai pegar no pé do chocolate aqui. Boa tarde, Nico. Torradinho? Isso na Itália chama brusqueta. É. Boa tarde, Nico. A você e aos demais. Eu não perco o programa. Você é muito especial para todos nós. Muito bem. Estou no serviço. E o prato de hoje é batata recheada de frango com queijo. No serviço? Que serviço é esse, hein? Sou do bairro São Tarsísio. Batata recheada de frango com queijo. Achei que fosse brusqueta, não é? É batata recheada com... Eu gostei, hein, Josi? Ah, claro. Sem fazer isso, não. Boa tarde, Nico. Sou a Munique do Jardim Pérola, em GV. Manda um abraço para os filhos Luiz Felipe e Maria Luísa. Um beijo para Luiz Felipe e Maria Luísa. A turma lá do Pérola. E a Monique Morris, da minha vida, ela diz... Próxima. Oi, Bico. Bico? Quem é Bico? Quem é Bico? Oi, Bico. Ei, Val, você está bem cansado de já, né, Val? É, finalzinho do jornal, né, Val? Oi, Bico. Boa tarde. Sou o Taco. Será que é Taco mesmo? O Taco de Aranova. Eu e a Ronilda estamos agarradinhos assistindo o BG, o melhor programa do horário do almoço. Parabéns para você e sua equipe. Abraço. Um beijo, Taco. Aqui é o Bico que está falando. É, próxima. Bico é brincadeira. Boa tarde, Bico. Não, lá já corrigiu. Boa tarde, Nico. Somos fãs do seu programa. O Balanço Geral. Somos de Patinga. Eu me chamo Israel e minha esposa Isabel. Israel e Isabel. Manda um abraço para minha mãe e para os meus irmãos que moram em São Cândido. Onde é que é São Cândido, hein, rapaz? Você conhece aí São Cândido aqui? Você e toda a equipe são nota mil. Estão de parabéns. Israel, Joaquim. É, lá de Patinga. Está mandando abraço para São Cândido. É, lá de Patinga.